E apesar da pandemia, o Ministério da Infraestrutura entregou 86 obras e realizou 12 concessões neste ano, o que gerou 31 bilhões de reais de investimentos no país. E o cronograma de obras segue mantido. Mesmo com as dificuldades, o Ministério da Infraestrutura manteve o cronograma e entregou as 86 obras prioritárias. Foram mais de 1.200 quilômetros de estradas reconstruídas ao longo do ano em todo o país, que resultou na queda média de 11% no valor do frete agrícola. Conseguimos escoar uma safra recorde, dar vazão aos nossos produtos, dar resposta àqueles setores da economia que foram muito resilientes, como o setor do agro, como o setor mineral. O Ministério também ampliou aeroportos, portos e concluiu concessões que trouxeram 31 bilhões de reais para o setor. Tivemos uma grande vitória silenciosa, que foi manter a logística funcionando, com portos quebrando recorde, com ferrovias funcionando, com rodovias funcionando, num recado claro de que o Brasil é um país que respeita os contratos e também que foi eficiente no que diz respeito à gestão da sua logística. Estão previstas mais de 50 concessões ao setor privado em 2021. Já na próxima semana, sai o edital da Ferrovia Oeste-Leste. O leilão deve ocorrer no primeiro trimestre de 2021 e gerar mais de 3 bilhões de reais em investimentos. A meta realmente é concluir esses leilões e contratar os R$ 260 bilhões até o final de 2022. A gente viu que o ano de 2021 vai ser um ano muito forte em termos de concessões, com Nova Dutra, CRT, as rodovias do Paraná, vários terminais portuários, os 22 aeroportos, os leilões de ferrovias. A gente viu que o ano de 2021 vai ser um ano muito forte em termos de ferrovias.